Para, para rato, para rato, para rato, para rato essa porra aí Caralho Não, o ratão vai ver, eu vou começar a boicotar todos os vídeos dele também Mano, na moral, não foi nem um segundo de música Não, vou boicotar todos E se a Adele entrar no meu vídeo aqui? Aí ela entra no meu vídeo e vai comer meu cu Aquela gorda não entra no vídeo de ninguém não Ah, o que? Já deu like em vários Olha tudo a comparecida agora, hein? É servidor ou garagem? Achei, achei, garagem Puta, eu devia ter detetor Porra, e aí sim, Anian Caralho Tira o dislike aí, galera Aí, padrão Já fui Jesus me matou Em cima tem, sério Ah, embaixo, mano Embaixo Onde está? Na frente da Ah, não vi ele, mano Na frente da van, mano Merda Controlando, estão controlando Deu pra, deu pra, deu pra explodir ou não, Moringa? Dá pra ganhar, dá pra ganhar Não, Moringa, drone em cima que eu ponho a cara e derrubo os choques Não sei, Théo Tem um cara em cima, é um Jagger Ele correu Destrui os choques, destrui os choques, destrui os choques Vai lá, quando você for colocar, me avisa que eu atiro um veneninho lá Cuidado aí que tem em cima, hein? Cuidado aí que tem em cima, hein? Vou deixar, peraí Drone preparado Não tem ninguém, eu vou entrar Aí, tá na escada, na escada, já me Já segura aí, segura aí Boa pro time, boa pro time Morreu, boa time Boa, boa, foi boa Eu também, eu também, eu tava em cima, eu tava penando, velho O cara desviou de todos os meus tiros, parece que é Matrix, essa porra Vai galera, vou tirar o dislike dos terens Pode dar mesmo, que agora aqui já começou mais a jogar essa porra Olha como ficou, olha o loadoutzinho Já diminuiu 100, velho, já diminuiu 100 A cada round, diminui 100 o bagulho É, isso aí, galera, porra Cês vão na onda do ratão aí, mano Porra, aí é foda Tem Xbox Salve Sancho, é nóis, mano Salve Ellen Augusta Salve Joaquim Salim Olha o marmitinho aqui, ó Preparando proteção contra malas O amigo quis dar respawn aqui ou contra Blackbird Ainda manda um ponto de interrogação Sempre tem uns bobão Ah, eu errei, mano Caralho, que batata do caralho Restam 10 segundos 5 segundos de contato Caralho Caralho Os inimigos localizaram um container biológico Caralho safado, ok Homem Meu Deus, ficou um negocio sem fortificar aqui É que ninguém espera que vai ter um negocio desse ne, então os cara sempre deixa Nossa, o cara caiu, eu acho Ah, entrou, entrou, entrou Ah, mas Fiquei do meu lado Ligo aí? Tem cara aí? Não, tem cara aqui Ai, 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 caralho Caralho, mano, fodeu O Jesus é muito bom, velho Caragem Ah, mano, que isso, velho Jesus não morre não, viado Ele renasce Matei o crash Matei o crash Ah, fuck, velho Porra, mal joga demais, mano Onde estão vindo, mano? Tá aí, tá aí, cuidado aí, na sua esquerda Na esquerda, na esquerda Ih, dronou lá do ponto, você viu? É, eu vi Ó, tem um pela portinha Tem um pela portinha, tem um pela portinha Foi dois, foi dois, foi dois Vou pegar o das costas aqui A cavalo, esse Deita aí, deita aí, rato Olha a minha câmera aqui, portinha Ah, porra, não deu, lá no fundo, o Jesus É, o Jesus tá na frente Ele tá mirado, não vai, ele tá mirado aí Não aí, nas suas costas Na esquerda Na esquerda, ele tá mirado Aí, vai, dá pra aí agora, vai agora, vai agora Ele tá na salinha Que sala? Não, não aí, burro Naquela salinha que fica... aí, ele voltou, ele voltou Agora na esquerda Aí, boa Cora Moringa Caralho C4, preparado Acionado Olha o gato, você se fodeu, né? Aham Morreu, papum Opa, fiou Tá lá fora Não, nem tá caro Só deixa ele vir É, deixa ele vir, deixa ele vir Quando ele entrar, vocês vão saber, porra Tá aí, tá aí mesmo, ó Tá na escada? Não, tá na portinha Na portinha, lá do lado de fora É Blackbeard Espera ele vir Deu a volta, a gente vai tentar entrar aí embaixo Vê se ele volta, vê se ele volta Qual a câmera aqui é? Deixa eu ver Tô na câmera, ó, voltou, 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 voltou É, voltou Ele só vai entrar se ele levar um de vocês Senão ele não vai entrar, não Desceu, desceu de novo aí, pela garagem Ah, beleza Ah, beleza Namorindo emocionadíssimo Não, relaxa que ele tá miado Tira a cara, só tira a cara, tira a cara Ele vem, tem câmera ainda Se ele entrar na garagem a gente avisa Na portinha eu grito Caralho, tá me vendo, porra Se ele entrar a gente espota ao vivo Deu a volta Deu a volta Foi escadinha, está ali Ele tá na portinha, portinha É, portinha Tira a cara, tá mirando aí Tira a cara Tira a cara Não põe a cara não, caralho É Blackbeard Tá mais perto dele Ele tá lá, tá mirado Deu uns passinhos pra trás Deu as costas Deu as costas Deu as costas Ele vai vir em garagem Correu, pegou a pistola Ele vai entrar com tudo aí Ele vai vir em garagem Vai na escada, avança a escada na frente Não, não, não Avança a escada Fica aí na frente Aí, avança aí Entrou Pois, cara E a perninha? Canguru Aqui não ficou não Dinossaurinho Eu gosto de dinossaurinho Precisa de termite, precisa de um tetra O ratão, pega um tetra aí, ratão Mesma arma Não sei jogar de tetra não, nego Ah, nego Mesma arma, nego Vou pegar o tetra Deixa eu pegar Boa na moriga Aí sim, hein cuzão Não aí, ratão Você é egoísta Pode ir com o seu martelão aí Vai de capitão, ratão Vai de capitão Vai de capitão Vai com o seu martelão aí agora Enfia esse martelão no cu Tudo é sua mãe que eu vou enfiar aí Pode enfiar Caralho Ai, bota Não faz isso não Que a mãe do Patito cozinha super bem Deixa eu ver só agora Agora Maravilha O contínuo de biológico foi localizado Já sabe que veio MPB por aí, né? Ah, não Ai, 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 o maluco foi quicado Que cara o cara Que cara o maluco Que cara o maluco Que cara o maluco Que maluco Que maluco A galera ta como, viado Boa 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 Pode colocar de boa Caralho Qual a boa Caralho Pode colocar de boa Aqui a primeira Vou colocar de segunda aqui ainda Há não Defenda a sala, proteja aqui, contemple Pega ali, pega ali Ficou ótimo Vou tirar os de lá que dos terem aí Ah, não foi minha aqui, ó, que merda Pra ver quantos que ele já tava, já foi mais da metade, né Já tava com 250, mano, pra tirar mais, galera Pô, galera, tamo aí representando 3 a 0, ó É, depois show aí Aí, tô em segunda aí, representando aí o time Nossa, agora deu uma... Ih, ó quem chegou, Rixa, o câncer aqui pra tirar Ih, chegou aí, ó Meu Deus Vai atrapalhar você nas corridinhas Chegou ele com aquela cabeça de cavalo dele Cabeça de cavalo Que são cabeças de cavalo Ô, na moral, eu soltei uma incense aquela hora Peguei um squirt, eu peguei um robassauro Peguei um... Aquele bichinho que tem um osso na cabeça lá Ah, o... Piroca É o... como é que é o nome? Piroca, mesmo? Não, que tem um osso na cabeça Piroca não tem osso na cabeça, sério Tem, porra Tem, não Viu aqui a Piroca, a chapa larga aqui Famosa cabeça de cogumelo Fala tu, Ratão Fala tu, Ratão Aí, ratão conhece a Piroca, então Aí, o Ratão do meu comigo lá no... No hotel, mesmo Ih, tamanho, já Ah, o Rato tá aí, ficar Fala pegar Pokémon e cidadão da punta Vai, Rato, caralho Cinco e contando Tá que pariu Mas fodeu, mano Tá nada fortificado aqui embaixo Tá tudo fortificado Calma, calma Aqui embaixo Tentar fazer aquele... Aquele pila pirata maroto Tá frio Apelou, apelou Apelou, apelou Pra você ficar fazendo spawnsinho assim na trairagem, mano Vai tomar um tiro na bunda, só pra ficar ligeiro Ninguém pegou o Hulk, hein, mano Ih, caralho Aí, aqui, aqui, volta aí, Ana Meringa Volta aí, volta, volta Ele... Eu tô sem colete Ele tava na... Quebrou a janela do lado Tá onde? A janela da recepção Nossa, João Aí, dronou Tem um drone na recepção Na janela Boa, Ana Meringa Ih, tá querendo quebrar aqui Ah, tinha mais um, velho Pega aí, pega aí, pega aí Pulei na janela Pulei pra lá O Blackbird é um hoje em dia Levei o Black ali na porta O Black tava na porta Boa, time, caralho Caralho Esse, ó Esse? Aqui não trocou nem musiquinha Meu Deus Olha a perninha, perninha Porra, essa foi fácil, hein, mano Olha, tem que tirar aí o negócio aí do estéreo É, verdade Tem que tirar os likes do estéreo, hein É, porra Porra, aí no meu vídeo tem que sentar o dedo no like Olha a janela aberta lá no fundo Que eu deixei aberta aí, que legal Nunca vi isso Olha aí, rapaz Eu ranqueei Puta que pariu, eu ranqueei Eu também Nossa, que merda Prata 3 Que merda, mano Ai, galera Vou ter que sair aqui, hein Falou, ratão Eu vou jogar mais agora Eu só vou parar quando eu pegar a platina, viado Só vamos